10 Anos de Vitória 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 É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida faça Tem motivos e que são o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim De mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro você Por isso eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Que não gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim De mim Será que tudo que por nossa vida faça Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor As palavras têm poder Então, baby, fala pra mim Que gosta de mim Baby, fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E que ainda gosta de mim Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Eu sei que um gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Um eu te amo, adoro vocês Por isso eu quero ouvir você dizer Fala pra mim Que o quê? Fala pra mim Eu sei que o tempo não mudou Nunca muda E que ainda gosta de mim De mim Baby, fala pra mim Agora Se é questão de confessar Não sei preparar café Não entendo de futebol Acredite, eu sou Esperando por você Eu jamais E para ser mais franca Ninguém pensa em você Como eu penso Ainda que pra você Pelo menos Se é questão de confessar Nunca tomo antes das dez E vou a missa aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil O céu está cansado de me ver Sofrer por você E cada dia que passa é igual Parece ontem Não encontro a forma de te esquecer Porque amor Você Você É inevitável Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não comece por si mesmo Você sabe a situação Aqui tudo está pior Pelo menos eu respiro Não tente dizer isso Que não vou voltar Te conheço Te conheço Te conheço E o céu está E cada dia Não encontro a forma de te esquecer Porque amor Você Você É inevitável É o rock mais romântico do Brasil Tá na desiste, menina Que a gente adora Sempre soube o que é melhor Quando fala de nós dois Não comece por si mesmo É o rock mais romântico do Brasil Ai 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 Foi ao seu quarto Em sua cama Eu me deitei Pra sentir Seu cheiro nos lençóis Eu só queria A briga em teu Canta pra mim A mim É isso Por estarem Me desculpe, amor Me desculpe, amor Vou me sentir assim Tão amada Se é questão de confessar Não sei preparar café Não entendo Acredite, eu sou fiel Esperando por vocês Eu jamais usou o relágio E para ser mais franca Ninguém pensa em você Como eu Ainda que pra você Dê no mesmo Se é questão de confessar Nunca durmo antes das dez E vou ameçar os domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhecem bem O céu está cansado de me ver O céu está cansado de me ver Eu quero você E cada dia que passa é igual Eu não, não encontro a forma de ti Eu amo você Você Inevitável Isso é desejo, menina A gente adora A gente adora São dez anos Sempre soube o que é melhor Quando falar Não começa por si mesmo Eu te dou minha companhia E meus lábios Para quando quiser beijar Eu te dou minha loucura E o pouco da minha razão Quem ficar Meu sapato eu já tirei E o diário que eu escrevo Te dou até os meus suspiros Mas nunca mais a ir embora Porque é você Meu sol A paz com que vivo A potência da minha voz Os pés que guiam o meu caminho É você Amor Minha vontade de sorrir Nunca! Que não quero dizer Porque não poderei viver Sentir Nunca! Se algum dia Decidir Afastasse novamente daqui Fecharia cada porta Para que você nunca pudesse sair Eu Eu te dou meu silêncio Te dou os meus sentidos Te dou até os meus sonhos Pra você Pra você ficar aqui Sentir 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 Me perdi Sei Quando Já não sei nem Sentir Opa Tudo começou assim Sentir Sentir Te dou E foi aqui, viu? É o que me faz sorrir Eu só Te vejo Por isso aceito 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 Este amor Me faz feliz Se às vezes me faz chorar Tudo é pra nós Quando me agrada Ele me pede pra mim Digo não Digo sim pro meu coração Todo me agrada E você ainda Nada vai mudar O que eu sinto Nada vai mudar Eu não Me vejo Ah 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 Longe de vocês Meu mundo Perde a luz e a dor Opa do amor Digo sim pro meu coração Digo não Pra minha razão O que eu quero Tanto Tanto Você perde Nada vai mudar O que eu sinto Por você Nunca vai passar Te amar Me façam feliz Precisa agora ouvir Você dizer Que me ama E nunca vai me esquecer Digo sim pro meu coração Digo sim pro meu coração Digo sim pro meu coração Todo me agrada Todo me agrada E você ainda Vai mudar O que eu sinto No No Então A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Desejo de mim Hoje não Não resta nada De um amor Que se acaba Pouco a pouco Começo a compreender Eu não tenho Muito o que perder O que perder Pode ser que me Falte a pé Mas volto a acreditar Que isso não Sonho Sonho Que tento te beijar E volto a me queimar A vida me escapa Ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Olho o elogio E começo a aceitar Que o tempo Não passa Em um segundo Fijo que quero Escavar Mas volto a me queimar Mas volto pra mais No final Tempo Joke no chão Que eu quero ver Senhor Pode ser Tente a pé Mas volto a acreditar É Senhor Que isso não Sonho Que Tempo te beijar Mas volto a acreditar A vida me escapa, ainda que tenha que sofrer Em minha alma, ainda que tenha que sofrer Não quero te esquecer Não quero te esquecer Eu não consigo evitar seu olhar Quando ele diz que quer comigo ficar É um arrepio, uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar E por todo esse tempo eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Quem gostou pode fazer barulho que a gente gosta Ai meu Deus Somos nós São nós anos Ai Sejam bem-vindos ao nosso show Somos nós A voz romântica do Brasil De vocês Hoje o amor chegou Desabrochou 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 Eu não sei Eu não sei Vou sem medo de usufruir Eu quero a voz das ouve A luz de Deus me guia Não pode ser uma fantasia Nem mera utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Vou rasgar meu coração Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Quem tá feliz, faz barulho aí! Somos nós! A voz romântica do Brasil! Hoje o amor chegou despertando Desabrochando como uma flor Que se abre para os sonhos em fim Eu não sei o que vai ser Não sei o que fazer Vou sem medo de usufruir Sem esse seio de me entregar Eu quero a voz das ouve A luz de Deus me guia Não pode ser uma fantasia Nem mera utopia O que eu quero é amar e amar Sem saber como vai terminar Vou viver sem temer Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Vou rasgar meu coração Vou viver sem temer De ser feliz, não abro mão De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Vou rasgar meu coração De ser feliz, não abro mão Vou rasgar meu coração De ser feliz, não abro mão Vou viver pra você Vou viver pra você Oh Teresina! Me abraça, eu adoro! Vou abrir meu coração Boa noite pra cada um de vocês Vocês são o público mais desejado do Brasil São dez anos de desejo E esses dez anos são de vocês São o nosso Obrigada pelo carinho Sejam bem-vindos ao nosso show Adoro recordar Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem o seu abraço É loucura O que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me sacia com teus beijos É demais Você é demais É demais É demais É demais Você é demais É demais Joga um charme pra mim Não fica assim Te pedindo mais Te pedindo mais Te pedindo mais Oh É loucura O que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar Me sacia com teus beijos Me sacia com teus beijos É demais Você é demais É demais É demais É demais pra mim É demais Você é demais Os caras Os caras Os caras Rod Mensage Talisminano São meus São de vocês É mais É demais É Deus Ela me sacia com teus beijos Beijos e o quê? É demais São vocês Vocês são demais Ai, meu Deus É demais Você é demais É demais Você é demais É demais Você é demais Não pode dar pra você, ó Eu encontrei um homem fiel E agora o que eu faço, meu Deus do céu Encontrei um homem fiel Fiel à baixaria Fiel à cachorrada Fiel à baganceira Fiel à bebedeira Fiel à zaração Fiel à curtição Fiel ao futebol de domingo à quarta-feira Não, 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 não Não, não, não Não rola Não, não, não Não, não, não E assim Me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço Meu Deus do céu Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada Amiga e os da noitada Fiel minha tequila Que eu tomo lá na farra Fiel à maração Pra manter meu corpão Fiel sempre a mim Homem não vale nada Não, 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 não Não, não, não Não vale nada Não, não, não Ani Quero não, viu? Se é homem fiel Aí eu não quero Não existe, amiga Eu encontrei um homem fiel E agora o que eu faço Meu Deus do céu Encontrei um homem fiel Fiel à baixaria Fiel à cachorrada Fiel à bagaceira Fiel à bebedeira Fiel às oração Fiel à curtição Fiel ao futebol De domingo a quarta-feira Não, não, não Não, não, não Não rola Não, não, não De jeito nenhum Não, não, não E assim Me tornei uma mulher fiel Já sei o que eu faço Vem comigo, amiga Eu vou te contar Me tornei uma mulher fiel Fiel para a balada Amiga já noitada Fiel à minha tequila Que eu tomo lá na praia Fiel à avaliação Pra manter o meu corpão Fiel sempre a mim E que o homem não vale nada Não, não, não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Não vale nada, não Não, não, não Eu encontrei um homem fiel Só que não Não, não, não Legenda por Sônia Ruberti